Boa noite. Desde março, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre conta com um espaço próprio para ensaios e concertos. Durante quase 68 anos, a OSPA trabalhou apenas em espaços alugados. Agora, com a Sala de Música da Orquestra, foi iniciado o processo para a construção de um complexo musical. O maestro e diretor artístico da OSPA, Evandro Maté, é o convidado do nosso programa de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Ana Laura Freitas, do Departamento de Jornalismo da Rádio Universidade, e Milton Ribeiro, escritor crítico, literário e empresário. A história de Evandro Maté com a OSPA iniciou quando ele tinha 17 anos na Escola de Música da Orquestra. De lá, partiu para a graduação na área fazendo especialização fora do país. A regência começou a fazer parte da sua vida em 2006. como maestro de festivais. Boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. Parabéns pela conquista, essa nova sala da OSPA. Gostaria que o senhor começasse contando para nós do desafio que foi desenvolver esse projeto e realmente tornar ele realidade. Na verdade, a história, a questão da sala da OSPA vem desde os princípios da existência da orquestra, desde o Pablo Comunos, que se busca uma solução para isso. Passamos por muitos lugares, alguns alugados, outros cedidos, alguns bons, outros nem tanto. Sofremos muito nesses anos todos, porque é muito difícil. Eu sempre digo, um advogado, um médico, qualquer profissão, você precisa ter um local adequado para poder exercer a sua profissão. E principalmente uma orquestra, esse local adequado, ele tem muitas peculiaridades. E se você não o tem, torna muito difícil o seu trabalho. Então, nós vimos assim, de uma forma bastante difícil, nas últimas décadas, tentando achar uma solução para isso. Passamos por várias ideias, várias sugestões e, felizmente, encontramos esse espaço maravilhoso dentro da própria estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, de fácil execução. E que, para a nossa felicidade, o único receio que tínhamos era, em relação a ser acústica, se conseguiríamos chegar num ponto bom ali e, finalmente, conseguimos. Porque, desde a primeira reunião com os arquitetos, os engenheiros responsáveis pelo projeto, eu sempre coloquei para eles, existem duas coisas que uma casa de uma orquestra tem que ter. Prioritárias. O restante se resolve, mas a prioridade é acústica e temperatura. São as duas coisas que os músicos precisam para poder exercer bem a sua função. E, felizmente, tudo deu certo. O espaço contemplou, o público agradou, gostou do lugar e temos ali, agora sim, um espaço e, finalmente, no nosso Estado, uma sala de concerto. Uma pergunta que fica, Maestro, é a questão da estrutura que já havia sido iniciada, o projeto antigo. Isso aí, agora, abre-se mão totalmente. Isso aí não vai ser mais aproveitado. Não, não, não. Já temos divulgado isso amplamente. Aquele espaço, nós estamos chamando de teatro aberto. Vai ser nominado como teatro aberto. Nós vamos aproveitar parte das estruturas que foram feitas no subsolo, né, de sustentação. Ali, será feita uma concha acústica para concertos de verão, como a Filarmônica de Berlim tem, como a Los Angeles tem, como outras grandes orquestras tem. Além disso, nós teremos uma lateral acoplada ao ecossistema ali, que vai ser o Museu da OSPA. E, na outra lateral dessa concha acústica, nós teremos um braço da Escola da OSPA com um grande projeto social de inclusão através da música, lá dentro. Esses dois braços, além de ter essas duas atividades, eles também vão servir de suporte para essa concha acústica. E essa concha acústica não vai ser exclusivamente para a OSPA. Ela vai ser para a cidade de Porto Alegre. Então, nós estamos repactuando com o MINC, a verba de lá. Pretendemos, em breve, lançar um edital em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, para fazer uma concorrência pública em relação ao que vai ser esse projeto lá. E a próxima gestão que virá, então, vai ter o recurso repactuado do MINC, vai ter o projeto e vai poder executar ele lá, então. Bem, em primeiro lugar, parabéns pela Casa da Música da OSPA. Ficou linda, espetacular, realmente. Boa acústica, confortável. Boas cadeiras, apesar dos problemas, apesar do estresse final. Mas, o que é? Eu vi que tem um bar lá, auxiliar, que é uma coisa que não tinha nos espaços alugados ou cedidos à OSPA. Qual é o projeto da Casa da Música da OSPA na sua totalidade? É bem importante essa pergunta. O que nós inauguramos no final de semana anterior? Nós inauguramos só a sala de concerto e o saguão da Casa da Música. A Casa da Música contempla muito mais que isso. O total lá vai ficar em torno de mais de 5.500 metros quadrados de área. O que nós inauguramos foi em torno de 2.500 metros quadrados de área. Então, sala de concerto é o que foi inaugurado. Ao lado dela, nós teremos uma cafeteria e um restaurante, ao lado ali da sala, que é na entrada, quando você chega ali. Nós teremos um memorial da OSPA junto com bilheteria e chapelaria. Esse memorial, qual o objetivo dele? Nós temos o hábito nesse país, nós não temos a cultura de valorizar as pessoas que fizeram a nossa história. Então, ali nesse memorial, nós vamos ter a foto de todos os músicos que integraram a orquestra desde 1950. Esse é o objetivo do memorial. Então, prestando uma homenagem para eles. Mais adiante, o saguão é muito amplo lá. Ele vai nos permitir um espaço para receber o público nos dias de concerto com música de câmera. Ele tem ali umas escadas da Secretaria de Educação, que nós estamos fazendo toda uma ambientação nelas. E vai ter um mini palco, onde as pessoas podem vir antes dos concertos. Os concertos vão ser às 5 horas da tarde, no sábado. E nós pretendemos ter programação antes das 5 horas, já recebendo o público no clima do concerto. A parte disso, ao lado esquerdo da sala, tem todo o complexo que vai funcionar de estrutura para a Fundação OSPA. As pessoas acham, às vezes, que a Fundação OSPA é somente a orquestra em fonte de Porto Alegre. Ela é muito mais ampla. Ela tem um coro com 120 vozes. Ela tem um coro jovem com em torno de 60 vozes. Ela tem uma OSPA jovem com mais de 70 jovens que tocam na orquestra. Ela tem os projetos de música de câmera da comunidade, onde vários grupos da Escola da OSPA ensaiam permanentemente para poder se apresentar nas comunidades. E várias outras ações do dia a dia. Esse espaço lateral, ele vai ter seis grandes salas de estudo. Algumas são híbridas e são salas de estudo e camarim. Vai ter duas salas para maestros convidados, solicitos convidados específicos ali para eles. Vai ter uma área social para a orquestra, copa, cozinha, que também vai servir para dar um atendimento, porque nós precisamos gerar receita. Nós precisamos sempre buscar a solução financeira para a Fundação. Então, a sala vai ter prioridade absoluta para os ensaios e conceitos da OSPA, mas ela vai ser alocada. Como é a Sala São Paulo, como são as outras salas. Então, nós criamos também ali um espaço de copa e cozinha para dar um atendimento nessa alocação de eventos corporativos ou culturais. E nós vamos ter uma sala de recitais, também com 120 lugares. Ali na entrada, ao lado dos banheiros, tem uma sala de recitais, que vai servir não só como sala de recitais. Vai servir como uma sala para todo o tipo de evento e ação que a orquestra criar. Por exemplo, nós estamos lançando agora em breve um programa que vai chamar OSPA Minha Primeira Vez. Então, quando nós tivermos ali essa sala, as pessoas vão se inscrever no site. Pessoas que nunca assistiram a OSPA, nós vamos convidá-la num sábado, duas horas antes do concerto. Elas vão receber lá uma explicação de como funciona uma orquestra, sobre o repertório, o que está sendo executado naquele dia. Depois elas vão passear no backstage, conhecer os músicos, conhecer os instrumentos, vão subir no palco, ter a vivência de palco e depois vão assistir o concerto. Então, esse espaço vai abrir muitas oportunidades ali dentro. Então, a Casa da Música é toda a parte público, a parte restaurante, café, sala de concerto, sala de recitais e toda a estrutura da orquestra. Inclusive, eu deixei de nominar também a sala de ensaios do coro e a sala de ensaios da OSPA Jovem, que não é o palco. São outras duas salas que estão lá. Então, vai atender todas as necessidades que nós temos dentro da Fundação. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Evandro. E também quero aproveitar para te parabenizar por esse trabalho que viabilizou, enfim, a realização de um sonho, não só da OSPA, mas do público, da comunidade como um todo, assim, do campo da cultura no Rio Grande do Sul, um momento histórico mesmo. Eu queria te perguntar, assim, em que medida, no teu entendimento, a tua formação como engenheiro e a tua atuação como músico da orquestra, ao longo de tantos anos, contribuiu para que esse sonho se realizasse nessa tua gestão. É, muito bom. Na verdade, assim, claro, vocês estão me parabenizando, mas acho que é muito importante colocar aqui também todos os agentes que participaram desse processo. Nós tivemos um secretário que, na verdade, sempre nos apoiou desde o início e abriu todas as portas para a gente achar soluções. Nós tivemos dentro do governo sempre toda uma abertura para poder resolver o que nós tínhamos que resolver. Nós tivemos também o nosso diretor-superintendente, o Rogério Beidac, que ajudou bastante dentro desse processo. E toda a equipe ali da Fundação OSPA, que foi maravilhosa dentro de toda essa construção, para nós podermos fazer a sala. Eu fui um elemento de todo esse processo. Uma liderança. É, talvez. Mas, de qualquer forma, com certeza, acho que não é só questão de ter feito engenharia, né? Eu também fiz gestão. E é isso para as pessoas que dizem, você é louco, mas você é músico, maestro e fez gestão. Mas eu fiz gestão quando eu resolvi ser maestro. Naquele momento lá, quando eu conheci Davi Machado, que para mim foi um dos maiores, talvez até o maior regente que nós tivemos, mas que nunca, ele sempre foi muito recluso, morreu muito cedo, então ele nunca teve a mídia de outros grandes nomes, né? Que para mim, musicalmente, eu tive muita sorte na OSPA. Eu entro na OSPA, ele é Azar de Carvalho, sai ele Azar, depois vem Davi Machado. Então, eu passei por grandes regentes dentro da OSPA e convidados também. E quando eu conheci o Davi, eu fiquei impactado com ele e eu decidi que algum dia eu faria regência. Não veio do nada isso. Isso lá já pelos 24 anos, muito cedo. Mas eu achava que era muito jovem, segui minha carreira de trompete. Fui para a França, para os Estados Unidos, voltei. Depois, gradativamente, comecei a entrar no ramo da regência, participando de festivais, de cursos e aulas e tal. Mas teve uma época que me deu um, como vocês dizem, um tique, né? Mas é difícil ter uma orquestra. Você só tem dois caminhos para ter uma orquestra. Um é político. Você tem que fazer um trabalho político, ou se filiar um partido, ou ter algum tipo de relação política. Ou você tem a sua própria orquestra. Privada. Então, eu passei a imaginar o que eu poderia fazer, o que eu poderia contribuir no futuro, no dia que eu viesse a ser um regente, para que eu não dependesse de uma condição só política para poder ter uma orquestra. Essa grande dificuldade dos regentes é realmente você ter uma orquestra, inclusive alunos de regência, é ter oportunidade de reger uma orquestra. Nós temos muito poucas no Brasil. Então, eu resolvi fazer... Eu já tinha feito engenharia, mas engenharia foi um caso para enganar a família. Eu queria vir estudar em Porto Alegre, eu trabalhava no Banco do Brasil e meus pais são muito humildes, são pessoas do interior, da colônia, e se eu largasse o Banco do Brasil para vir fazer música, eles iam surtar, eles iam ter um taio cardíaco. Então, eu vim fazer vestibular para a engenharia e junto eu entrei na escola da OASP. Eu levei os dois juntos. E depois, então, quando veio essa questão da regência, eu disse, mas eu tenho que aprender a falar a linguagem empresarial. Eu tenho que aprender a vender um projeto. Então, eu comecei a fazer cursos de lei de incentivo, fiz vários cursos na área de gestão, esses cursos pequenos que tem em Senac, até de negociação, essas coisas todas. E depois, fui mais além e fiz uma gestão, um MBA na FGV, para a formação em gestão mesmo. E dentro lá do trabalho na FGV, eu fiz ele focado em cultura, entender esses processos. O somatório disso, dessa experiência de ter trabalhado em banco e de ter feito gestão empresarial, a engenharia me ajudou muito nos números e na construção da obra, discussão, negociações. Acho que o fato também de ser gringo ajudou bastante, porque apertei as empresas, todo mundo, e a gente conseguiu fazer com muito menos do que era o custo inicial, aquela coisa do gringo de Caxias ali apertando todo mundo. E o somatório dessas coisas, respondendo então a tua pergunta, com certeza contribuíram muito, muito essa formação para poder executar o projeto, poder buscar os recursos e poder achar uma solução concreta para algo que a gente esperava há mais de 60 anos. Maestro, só para concluir aquela pergunta que o Milton fez antes, a respeito da conclusão de todo o projeto que o senhor comentou aí. Sim, sim, sim. Em que pé está a situação? Isso. Já existe projeto? Já existe dinheiro? Já, já. Existe o projeto, falta parte do recurso ainda, mas a gente já está... eu não sei se aqui pode ser anunciado parceiros, isso é permitido? Claro, claro. Porque eu acho que é extremamente importante, assim, o grupo Zafari veio muito forte, a NET agora está fechando conosco a segunda etapa, então a gente está bem encaminhado para isso. Falta ainda uma parte do recurso, mas a nossa previsão de inauguração dessa segunda etapa é 30 de outubro. 30 de outubro. 30 de outubro a gente pretende inaugurar a sala de recitais, provavelmente praticamente todo o outro lado ali. Bem, outra mudança histórica que ocorreu agora nesse março de 2018 foi a mudança do horário dos concertos, porque por 67 anos eles eram tradicionalmente as terças-feiras, as 20 e 30, e agora mudou para 5 da tarde. Por quê? Sábado, 5 da tarde. Eu já vou dizer o porquê, eu só quero contar uma coisa que eu acho interessante. O ser humano, de um modo geral, ele é sempre restritivo à mudança. Ele diz o não antes de pensar o porquê. É uma característica do ser humano em geral, ainda mais quando é uma coisa que está impregnada, que é uma coisa que já é... E tem uma frase que eu não suporto, sempre foi assim. Se alguém me fala sempre foi assim, vai me deixar bravo. Então, eu comecei isso já desde o primeiro ano de gestão, eu tinha ideia de fazer essa alteração do dia. E fui trabalhando isso, fui internamente trabalhando, aproveitei a oportunidade da vinda da sala, que era um momento importante. Por quê? Por que os concertos eram as terças-feiras? Alguém sabe? Eu fui pesquisar por quê. Porque como a OSPA nunca teve casa, ela vivia de lugar emprestado. Se você for para qualquer teatro pedir emprestado, que dia vão lhe emprestar? O pior. De segunda a quarta. Não vão lhe emprestar de quinta a domingo. Que é o dia que se vende um teatro. Que tem mais público e que você tem mais perspectiva de colocar espetáculos. Então, lá atrás, quando a OSPA começou, ela tinha dificuldade de conseguir data. Acabou ficando a terça porque era o dia que ela não se incomodava. Ela conseguia os espaços na terça-feira. E aí ficou, historicamente. Só que nas décadas anteriores, o ritmo de vida era diferente. A minha geração já mudou um monte. A geração nova já entra nesse ritmo novo. Mas não era. As pessoas no dia acabavam. Ali, cinco e meia, seis da tarde, era tudo tranquilo. O trânsito era tranquilo. Você chegava em casa muito rápido. Não tinha problemas de deslocamento. Isso mudou. E hoje está difícil durante a semana. Você sai do emprego, correria e tal. Tem que tomar um banho, vai para casa, vai para o concerto e tal. A parte disso não foi, assim, aleatório. Eu fiz uma pesquisa. Eu entrei na internet. E também as orquestras que eu tenho regido no exterior, aqui no Brasil. 99,5% das orquestras no mundo, elas fazem o concerto mais para o final da semana. De quinta a domingo. Obviamente que nós, músicos, estamos trabalhando num horário que a pessoa, cidadão que tem uma profissão normal, dentro do esquadro, né? De segunda a sexta. Então, as pessoas têm folga, sabe? E de domingo. Quando é mais fácil de elas irem as coisas. Aí fiz uma pesquisa. O Zesp, Minas, exterior, tudo. E tem que mudar, sabe? Tinha que ser um horário mais adequado para o público. Além disso, aí qual o dia? Sexta, sábado, né? Então, nós pesquisamos, por exemplo, tanto o Zesp quanto o Minas, eles têm concertos em dias variados. Sextas, sábados ou domingos. Esporadicamente quintas. O Zesp faz quintas também. Mas deu disparado o dia que mais tem público nessas orquestras. A USB também, quando estava ativa total, era sábados à tarde. Por quê? Você agrega... Nós estamos num país que tem um problema de violência muito sério. E que tem um problema de segurança muito sério. As pessoas de uma determinada idade, mais avançada, elas não gostam de ir de noite. Então, o horário das cinco horas, você traz aquele público normal, que não vai deixar de ir, porque gosta e vai. E você agrega um público que está deixando de ir por essa questão. Fora isso, você tem a oportunidade, depois de você ir para jantar mais cedo, de fazer outras atividades. Então, por exemplo, o Zesp, eles têm a quinta à noite, a sexta à noite e o sábado à tarde. E o Marcelo, que é o diretor executivo, me falou, quinta à noite temos um bom público, sexta dá uma queda, sábado não temos ingresso para dois meses. E lá é às quatro e meia da tarde. Então, por isso que a gente resolveu. Outra questão técnica. A OSPA tinha um absurdo, um absurdo que era, ensaia quinta, sexta e sábado, para domingo, ensaia segunda, terça e toca terça à noite. Os maestros vêm aqui e não entendiam isso. Como assim? Um dia parado no meio de toda a programação. E para a orquestra não é bom. Porque é legal você vir num crescente, você vem ensaiando, 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 preparando, até o clímax lá, que é o dia do concerto. Isso quebrava tudo. Segundo fator, nós perdimos a possibilidade de trazer grandes nomes ou nomes de um custo relativamente maior, porque no mundo inteiro, o mercado da regência, ele trabalha a semana. Às vezes, quando você entra em contato com uma essa, em setembro, gostaria de te convidar para vir para cá. Ele não te pergunta o dia, ele pergunta a semana. Porque trabalha-se por semanas, que é o praxe nas orquestras. Então, o sistema da OSPA para o maestro vir para cá convidado, ele perdia duas semanas. Ele tinha que chegar na quarta e ir embora na outra quarta. E, às vezes, o maestro de um custo alto, ele pedia um cachê muito maior para vir para cá. Porque a gente convida maestros, às vezes, que tem data daqui a dois anos. Então, se você ficar, tem agenda plena. Então, todos esses fatores levaram a gente a fazer essa troca para o sábado. Evandro, no campo da música de concerto, é algo muito presente. Hoje, uma discussão de repensar a função das orquestras na sua comunidade. Eu queria saber um pouco como é que tu pensa isso no caso da OSPA, que funções essa orquestra tem. Eu acho que a função... É muito delicado sempre esse tipo de resposta. Eu acho que a função é cultural e dentro da função cultural, que é levar cultura às pessoas. Dentro disso, é levar música de concerto. E mostrar, dentro de todos os estilos que nós temos na música pop, seja ele qual for, um formato que é o nosso. Claro que eu estou falando de uma forma genérica. O que eu acredito é que nós temos um equívoco muito grande nesse país, que não existe mais o trabalho do ensino da música na base na escola. Isso é uma coisa que precisa ser revisto. Nós tivemos isso décadas atrás e depois se perdeu. Países desenvolvidos têm isso. porque as pessoas às vezes me perguntam como é que a pessoa vai gostar de uma orquestra. Ela não tem que gostar de uma orquestra. O que a criança precisa ter é acesso a todas as informações. Eu acho que ela tem que conhecer na escola música de concerto, ela tem que conhecer funk, ela tem que conhecer MPB, ela tem que conhecer rock, ela tem que conhecer tudo. E ali dentro, você vai ter um percentual disso que vai gostar de um mais de outro. Esse é o processo. Como nós não temos isso, a música de concerto, ela fica muito prejudicada porque ela não está na TV aberta. Ela não está no acesso dentro de casa. Eu acho que a nossa busca é tentar chegar mais a essas pessoas que não têm essa informação, que não receberam essa informação e que hoje não recebem. Pô, eu lembro na minha infância que tinha o Conselhos para a Juventude na Globo, domingo de manhã. Às 11 da manhã, em horário nobre, 10h30, 10h da manhã, se ligava o Globo e tinha lá concertos para a juventude. E aquilo me cativou a conhecer uma orquestra. Eu acho que o nosso papel é esse. E acho também que a OSPA das grandes orquestras brasileiras é a única que faz isso. É a única que faz isso de uma forma mais ampla. As outras orquestras, elas têm quase que 90% da programação delas dentro da sala de concerto. E a OSPA, não. 50% da programação é dentro da sala de concerto. É concerto em igreja, é concerto no interior, é concerto nas comunidades com a escola, é concerto didáticos da própria sinfônica. Eu acho que o que nós precisamos ampliar e agora, tendo a nossa casa, nós vamos poder é trazer cada vez mais para dentro e criar programas para crianças na rede pública e privada. Porque os da rede privada também não têm acesso à música de concerto. Acho que agora, com a sala, a gente vai poder ampliar isso com a OSPA Jovem, com a escola e conhecer. Eu vejo assim, eu tenho aquele projeto na Unicinos, o Vida com Arte, que são crianças da periferia de São Leopoldo. Essas crianças, pelo contato que elas estão tendo dentro do projeto e lá com a orquestra, eu vejo as famílias dessas crianças nos concertos da Unicinos. E elas curtem e vão lá e gostam. A reabertura da escola da OSPA também tem um reflexo nesse sentido nos últimos cinco anos. Com certeza, o projeto que foi feito na gestão anterior ali com o maestro Tiago, isso já deu resultado e a gente precisa ampliar. Agora, com a vinda do Palacinho, nós vamos ampliar de 250 para 500 vagas lá dentro. E é impressionante, 90% dos nossos alunos da escola da OSPA são de rede pública. 90%. Que são oriundos de projetos sociais. Eu acredito na OSPA como um catalisador desses projetos sociais. Ela também quer criar o dela, queremos criar também o da OSPA. mas a gente hoje, o aluno que sai de um projeto social, ele para, ele tem um gap aqui no meio porque ele está ali com 13 anos, ele já veio no projeto social desde os 6, 7 e ele não chegou ainda na universidade. E nós precisamos preencher esse espaço para poder chegar lá na universidade. Mas resumindo a tua pergunta, eu acredito que o formato de música de concerto vai ser igual sempre. Pode-se criar novidades para atrair. nós vamos fazer um conceito geek, esse é o dentro da programação. Essas novidades atraem diferentes públicos e nós temos feito coisas nesse sentido. Mas eu acho que nós temos que criar com a Fundação um grande projeto de inserção e conhecimento das pessoas do que a Amorquestra. Nós somos mais baratos que cinema, nós somos muito mais baratos que um jogo de futebol e nós temos 40% da nossa programação gratuita. Então nós temos que fazer com que essas pessoas venham. E o senhor percebe, maestro, no público da OSPA, no público dos concertos, uma renovação desse público de concertos? Percebo, vamos ver agora com a sala ali, mas lá na Universidade Federal é incrível. Nós tínhamos assim mais de 50% da plateia eram jovens até 30 anos. A média nossa lá nos concertos da URQ que teremos 4 esse ano lá, manteremos 4. E nós queremos fazer tanto que na Casa da Música nós vamos ter um programa especial, uma cota de ingressos vai custar 10 reais para estudantes. Permanente. Legal, legal. Nós vamos ter uma cota específica de 10 reais para estudantes. Com direito a vários... Não, por concerto. O estudante vai lá, mostra a carteira, 10 pilas e ele assiste o concerto. Perfeito. Maestro, eu vou lhe pedir licença, vou pedir licença. O Frente a Frente faz o intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com Evandro Maté, maestro da OSPA. Também contamos com a presença dos colegas Ana Laura Freitas e Milton Ribeiro. Maestro, eu só gostaria de voltar um pouquinho a uma pergunta ali do final do primeiro bloco em relação à escola de música da OSPA que vai ser lá no Palacinho. Seria que o senhor explicasse um pouquinho para nós como é que vai funcionar e até também a importância da restauração, enfim, da renovação do Palacinho para receber essa... Nós estamos muito felizes com isso. Eu, particularmente, muito mais feliz porque eu vou contar uma historinha para vocês. Eu não sei se eu cheguei a te contar naquela nossa entrevista lá de como é que eu chego na OSPA. eu comecei a tocar com sete anos em banda marcial de colégio. Eu não tenho nenhum músico na família. Meu pai é mecânico de automóveis e minha mãe dona é de casa. Então, eu não tive esse incentivo para isso. Mas o meu colégio tinha uma banda marcial e um dia eu vi a banda e enlouqueci com a banda e cheguei em casa e disse, mãe, eu quero ir para a banda. Tinha sete anos. Ela me levou, era muito pequenininho, eu demorei para crescer e não me deixaram porque os instrumentos eram muito grandes. Aí eu fiquei por uns meses lá de aquele que vai na frente com o bastão, mascote. Aí depois, incomodei, incomodei até que me deram um trompete, que era um dos menores da banda. Isso com sete anos. Aos treze anos, a banda organizou uma excursão para Gramado para assistir um concerto da Ospa. E, para minha sorte, esse concerto lá em Gramado era a nona sinfonia de Beethoven com Eliazade Carvalho. Eu nunca tinha visto uma orquestra e eu fiquei sentado na cadena e me enchia. Quando terminou o concerto, eu sempre fui muito ativo, vocês devem estar vendo, eu subi no palco e fui falar com o tropetista e a minha pergunta para ele foi, como eu faço para entrar na Ospa? Eu tinha treze anos. Ele me olhou assim, desconfiado. É, você tem que estudar, tem escola, você vai lá e daí se um dia abrir o concurso, você presta um concurso e se conseguir ser aprovado, então você pode ser um escudo da Ospa. Era Bairros. Aí, aquilo ficou, não teve outra. Quando eu terminei, eu com quatorze anos comecei a trabalhar de Boeing no Banco do Brasil. Quando eu fiz sete, eu terminei o segundo grau. aí eu prestei o vestibular para a Engenharia Civil, porque eu sempre gostei de Matemática e Física e eu tinha um tio que era engenheiro, então o pai e a mãe achavam que ele tinha o máximo porque ele era engenheiro e tal. Aí eu fiz o vestibular para a Engenharia e no mesmo dia, sete de março de 1987, eu começo de manhã a Engenharia Civil e de tarde a Escola da Ospa. Só que nos primeiros meses eles não me deixaram ter aula de trompete, porque eu não sabia ler partitura. eu passei na prova tocando de memória os excertos. Eu não sabia ler partitura. Eu tocava na noite, eu tocava carnaval, eu tocava em bar e isso me ajuda muito hoje. Isso me ajuda muito hoje. Convido. E eu tive que por meses fazer teoria e percepção para poder ter direito a aula de trompete. Então, chego na Ospa, na escola, nesse formato e com 19 anos eu fiz a prova e eu não fui estudar em nenhum lugar diferente. Eu só estudei na escola e fiz a prova e ganhei a prova do concurso. Então, a escola é tudo na minha vida, porque é a oportunidade que eu tive e que você não tem lá no interior até hoje. Até hoje. Até hoje. Quem quiser ter um estudo de instrumento, de concerto, de orquestra, é a escola da Ospa ou a Universidade Federal, alguma coisa em Monte Negro, nós temos. Hoje tem a Universidade Pelotas e tal, mas tem muito pouco no interior lugar a oportunidade de você poder estudar em um nível mais alto. Então, por isso, voltando à tua pergunta, a escola, para mim, é algo importantíssimo. É importantíssimo. Nós tivemos um período em um governo aqui, eu não gosto de ficar citando nomes, que fecharam a escola da Ospa. Fecharam. Até teve aquela polêmica com o famoso maestro, que foi fechada naquela gestão, na escola, e nós brigamos os músicos, a gente botou o pé na estrada, não, não vamos fechar a escola. Teve realmente só quatro professores lá dentro e conseguimos depois reativar aquilo. Demos um grande salto na escola com o quadro, que foi na gestão do Assis Brasil e do Tiago Flores. Grande salto ali, ela de novo renasceu para a sociedade e agora nós queremos ampliar. E nós estamos muito felizes com o Palacinho, é um espaço que estava lá fechado, a gente descobriu isso em uma reunião lá dentro de governo. Corremos para pegá-lo, porque aquele espaço não pode ser uma repartição de um mecanismo, inicialmente, estava se pensando em uma coisa de um arquivo lá dentro, alguma coisa e tal. Não, ele tem que ser um espaço público. Aquele lugar é lindo, você entra lá, parece entrar no Conservatório de Paris, aqueles vitrais, aquelas escadas. então solicitamos, o governo cedeu por 30 anos o espaço, estamos já reformando, acreditamos que em junho nos mudamos para lá com a escola, mas é uma reforma para poder utilizá-lo, ele está em boas condições. Agora sim, para longo prazo, eu acho que cabe lá um grande projeto de leite científica, uma RONET, para fazer um restauro completo do lugar. Porque aqui é um lugar lindo, maravilhoso, são 2.400 metros quadrados de área. 4 andares, vamos ter uma cafeteria lá, aberta ao público, com circulação lá dentro. Também, mais uma geração de receita. E nós estamos juntando dois espaços que a escola e a administração em um. Então, baixamos o custeio. Porque isso também é importante, sabe? A gente precisa pensar na fundação para frente. A gente tem que criar situações de que o governo dá uma estrutura base. Não adianta, é difícil você, as estruturas no país, o Brasil, não tem a figura do mercenato. Então, nós estamos trabalhando para que a fundação tenha futuramente, eu tenho um sonho que um dia a OSPA possa ter um fundo que não existe no Brasil que se chama Endowment. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Endowment é maravilhoso. Muita gente não gosta de doar recursos para a instituição pública porque há uma tendência no Brasil de que ele não seja bem aplicado ou que seja desviado. Estamos vendo aí o país como um todo. O fundo de Endowment é o seguinte, o cidadão doa e o principal não pode ser mexido. Só o rendimento. A Harvard tem 4 bilhões de dólares investidos em Endowment. Esses 4 bilhões eles geram milhões aplicados em investimentos que são os que sustentam a pesquisa da Harvard. Então, eu tenho o sonho de que a gente trate isso de forma as pessoas doam recurso só que, claro, isso é médio e longo prazo. Você precisa de muitos anos para criar um valor que resulte na receita permanente depois para manter a instituição. Com isso, sob hipótese alguma eu estou dizendo que o governo não tem que estar presente. cultura governos tem que estar presente e me preocupa muito, muito a linguagem em geral dos nossos políticos que o Brasil está se você assistir todos os cursos de todos os políticos de todos os partidos hoje se resume ao seguinte educação segurança e saúde eles só falam isso está aí o resto e ao mesmo tempo falam em investimento gente não precisa mais a saúde não precisa de investimento a saúde precisa de gestão esse é o nosso problema se você gastar 40 bilhões de reais na saúde e gastar 80 continua faltando do jeito que é continua faltando e assim vai para a segurança e assim vai para a educação que é uma opção de gestão mas me preocupa porque não se fala em cultura quando se fala em educação se restringe a educação mas peraí educação ela te dá o conhecimento mas o discernimento a capacidade de pensar quem te dá é cultura então sob hipótese alguma eu acho que os governos não eles devem estar presentes agora acho sim que tem que haver uma composição tem que haver governo, iniciativa privada e sociedade civil os três juntos tem que participar desse processo para que também o governo não fique com o peso total da manutenção disso então o palacinho é isso vai ser a nossa joia vai ser a nossa cereja agora no segundo semestre e nós vamos ampliar de 250 para 400 vagas lá dentro pois é essa tua narrativa é tanto mais surpreendente porque ela está inserida numa atmosfera num ambiente de crise financeira com o governo inclusive cortando onde pode e a gente sabe que a cultura como tu acabas de dizer é o patinho feio está sempre na primeira da fila para os cortes e tu conseguisse inclusive nomeações de novos músicos então eu gostaria de tu falasse um pouquinho a respeito da tua mágica de gestão porque a coisa foi eu tenho um ditado que o dinheiro sempre existe em algum lugar sempre tem você tem que achar o caminho saber onde ele está e encontrar os caminhos para isso mas talvez a solução maior ela passou a fazer parte da minha vida o dia que eu li o livro do Walt Disney teve um fato ali que me chamou a atenção porque era a época que eu comecei a reestruturar a orquestra da Unicinos que tinha fechado acabou e aí depois de um tempo de um ano que ela estava parada um dos padres que era um amigo meu me chamou e disse não tem como a gente retomar através de lei de incentivo através de patrocínios e tal tem é um trabalho árduo difícil são anos trabalhando mas é possível sim e aí eu comecei atrás primeiro ano eu captei 20 mil reais primeiro ano estou falando de 10 anos atrás para poder tentar retomar a orquestra lá e isso te desestimula mas aí foi quando eu estava lendo esse livro e o Walt Disney quando ele resolveu criar o parque ele escolheu aquela região ali de Orlando que foi chamado de louco por todo mundo mas não tinha um fundamento primordial ali a temperatura é sempre 25 graus e nunca chove raramente chove se tu quer fazer um parque aberto é o lugar temperatura agradável e não chove aí ele resolveu ir atrás de investidores para alguém que bancasse a ideia dele e ele teve 68 nãos 60 e o repare o número o 69 foi o cara que resolveu investir nós costumamos desistir em que número quando a gente vai fazer uma coisa menos de 10 então um pouco respondendo a sua pergunta eu sou teimoso eu vou atrás eu corro e a mãe sempre brinca comigo quer dizer minha mãe hoje coitadinha não está bem de saúde mas ela sempre dizia assim para mim ela dizia tu era terrível quando era criança porque a gente passava numa loja tu queria uma coisa e eu dizia meu filho não dá e tu olhava para mim e dizia assim tem que dar e eu tenho esse tem que dar muito firme assim eu não desisto muito fácil mas de qualquer forma tem um outro fator aí quando veio a questão das nomeações obviamente dentro do do governo a primeira reação é não nós estamos com dificuldade não estamos conseguindo pagar salário então como é que nós vamos fazer isso e tal e aí eu fiz toda uma proposta de reestruturação do quadro interno da OSPA reduzindo um custo que viria no futuro lá dentro porque quando foi criado o quadro em 2014 ele na gestão anterior que na verdade foi extremamente importante esse quadro para hoje termos o grupo que nós temos ele foi dimensionado naquele momento naquela situação econômica que eu acho que todo o país se perdeu um pouco ali que o país tinha uma questão de uma economia que estava muito forte e a gente vai se empolgando porque às vezes quando a gente faz gestão a gente esquece do que é custo fixo e do que é custo variável eu estava vendo ontem à noite uma matéria sobre os royalties do petróleo lá em Angra dos Reis naquela região então as prefeituras tem lá em torno de um bilhão nos últimos três anos de royalties só que os prefeitos esquecem que ele vai acabar o petróleo vai acabar então eles colocam um custo dentro da estrutura pública que lá na frente não vai mais ter como estruturar e acho que naquele período ali 2014 um pouco antes a gente teve aquele boom de 2008 ali até aquele momento todo mundo se empolgou a economia do Brasil forte muito recurso entrando o imposto entrando muito forte então quando foi criado ali o quadro foi pensado inclusive uma administração bastante grande dentro da nossa estrutura administrativa então eu fiz um acordo eu fiz uma redução nós estamos encaminhando uma reestruturação do quadro uma redução do número de cargos no setor administrativo e focamos na questão da orquestra que é o principal então hoje por exemplo nosso quadro administrativo nós somos em 14 lá dentro a proposta que foi aprovada lá permitia concurso para 40 e poucas pessoas então eu fiz uma troca eu deixei em um grupo de em torno de 18 a 20 que é o que é necessário para administrar a fundação e os outros a gente está retirando da estrutura do quadro em compensação solicitamos as nomeações e conseguimos Evandro duas das maiores orquestras do Brasil a Sinfônica do Estado de São Paulo e a Filarmônica de Minas Gerais se organizam como OSCIPs a gente falava dessa questão da gestão compartilhada do poder público da iniciativa privada o que que tu pensas deste modelo? OSCIP eu posso escrever um livro sobre isso quando a USES foi inaugurada eu tive o privilégio de tocar aquele concerto eu fui convidado pelo National e pelo primeiro trompete que foi meu professor Gilberto Siqueira para tocar a segunda de Mahler na inauguração da Salação São Paulo acho que há 14, 16 anos atrás e lá eu conheci esse novo modelo eu já era aqui da Associação dos Músicos da OSP era secretário aqui da associação então passei a me interessar em enterar sobre aquela questão acho OSCIP importante dependendo para que acho que para a Fundação OSP não é um modelo e também acho o seguinte você tem que ter muito cuidado com a SIP logo depois que a USES foi inaugurada alguns anos depois eu passei a ser presidente da Associação dos Músicos aqui e o doutor Ivo que era presidente na época ele recebeu um convite para um debate de orquestras em São Paulo na USESP onde estavam o Neslin o Jamil Maluf o Maestro Santos o Moreno o Marcelo que é o célula o gestor da USESP e eu eram cinco pessoas tinha imprensa debatedores para debater o modelo de gestão de orquestra e eu quase fui linchado porque de todas as pessoas que estavam naquela sala em torno de 200 pessoas inclusive a banca eu era o único que coloquei uma ponderação e uma dúvida em relação ao modelo OSCIP e aquilo que eu falei lá atrás há 12 anos aconteceu agora com a crise quantas orquestras fecharam em São Paulo que tamanho de redução fizeram nos projetos em São Paulo o projeto Guri o conservatório de Tatuí que era algo mais de 2 mil alunos praticamente 50% agora de professores demitidos e reduziram tudo por quê? a OSCIP ela te facilita a gestão ela é muito mais fácil porque ela tem todo sistema de gestão privada tu não trabalha com licitação tu trabalha com tomada de preço o que é muito mais simples são 3 orçamentos o menor é o que vai valer licitação é diferente é pregão normalmente você não consegue um produto de qualidade e para gerir uma orquestra é muito difícil isso mas nós arrumamos a solução aqui que se chama Pablo Comos para suprir essa deficiência o projeto de OSCIP é um contrato de gestão o governo pega um recurso escolhe uma entidade privada entrega bom a OSESP ela custava até 2 anos atrás 98 milhões de reais agora baixou para 60 por quê? porque é um contrato e o contrato se troca você simplesmente chega lá um dia ou diz que não vai mais renovar terminou o contrato o governo diz eu não tenho dinheiro não posso mais renovar o contrato o que que acontece? acabou se nós fôssemos uma OSCIP aqui eu tenho quase que absoluta certeza que a fundação deixaria de existir porque São Paulo é uma ilha é uma ilha específica você tem 40% do PIB do país lá dentro e você tem muito dinheiro então 70 milhões que o Estado de São Paulo investe no OSESP é infinitamente menor do que os 14 que o Estado de Regulação investe no OSPA então o medo que nós sempre tivemos era esse graças a Deus lá atrás nós defendemos o fortalecimento da fundação qual a defesa que eu faço da fundação é fortalece a fundação e mantém o básico o que que são os básicos? a estrutura de custeio que é pequena o Estado dá um milhão por ano funcionários administrativos colaboradores e orquestra os músicos o resto a gente busca captação para concertos programação isso a gente busca mas esse básico ele tem que existir porque ele existindo ele tem uma segurança jurídica nós somos estáveis e temos uma segurança jurídica o governo ele não tem como se livrar deste pagamento se nós fôssemos OSCIP nessa crise que está e viesse agora a renovação de contrato OSCIP e o Estado diz não podemos renovar porque não temos dinheiro e acaba e aconteceu com várias pequenas orquestras lá em São Paulo e com vários pequenos projetos por que que não está acontecendo Minas teve enorme dificuldade de renovação do contrato deles lá a nova filarmônica de Minas teve a OSESP reduziram 30 milhões reduzir 30 milhões de um orçamento de uma orquestra de 90 vários programas terminaram lá dentro para poder salvar o projeto e se a crise se agravasse? ia continuar existindo a OSCIP? não então aqui e naquela época eu falei isso eu disse olha eu tenho medo porque enquanto o governo renova o contrato tudo bem e se muda um partido político e por uma questão aconteceu o Eliazade Carvalho tinha uma orquestra seletista inteira que foi uma das maiores orquestras do Brasil na Paraíba não sei se você conheceu e nisso a década de 90 era maravilhosa a orquestra ela tinha 50% estrangeiros os melhores músicos Walter Schink que nosso colega foi músico lá e eu lembro que o Eliazade sempre conta que ele fez isso porque o governador era amigo dele então deu carta branca ele montou orquestra e montou num sistema seletista tradicional privado veio o governo seguinte e o governador deu a declaração dia 1º de janeiro e disse assim a partir de hoje o nosso estado não terá mais uma orquestra sinfônica terá uma orquestra sanfônica e acabou com orquestra então eu tenho muito medo desse modelo eu acho que ele funciona para determinadas situações e é o grande erro que a gente tem aqui no Brasil para tudo a gente acha que um modelo funciona para tudo não é impressionante isso os modelos eles não o modelo ele tem que servir para a situação você tem que analisar se aquilo funciona aqui e para este momento eu vejo que muita coisa que é feita na Europa e nos Estados Unidos ah porque lá é feito não mas aqui tem outra cultura aqui tem outra situação então se adapta e ao mesmo tempo se fosse adotado um modelo desses aqui dentro da própria fundação o que você vai fazer são todos estáveis concursados como é que você mexe com isso acho sim que tem que ser um modelo híbrido utilizando as duas coisas bem voltando à música quais são as atrações da temporada 2018 eu sei que a Europa vai viajar muito esse ano coisa que não fazia que não faz algum tempo tem duas coisas só viaja para o interior na verdade é o interior a gente viaja continuará e isso é uma coisa que não abrimos mão sob hipótese alguma somos do estado e é tão gratificante esse conselho do interior que é um prazer assim imenso sim eu acho que quando eu comecei em 2015 eu pensei muito assim pensando planejamento durante os quatro anos eu não imaginava que fosse conseguir fazer tudo porque eu sabia que as dificuldades seriam imensas mas eu sempre imaginei o que é uma orquestra de grande nível o que fazem as orquestras top primeiro elas tem uma qualidade musical excelente a Ospa está indo para esse caminho está indo graças a Deus está cada vez melhor cada geração que vem vem melhor com mais vontade e isso está contribuindo muito para o nosso crescimento segundo ela precisa ter um espaço adequado para trabalhar está aí terceiro ela tem que ser conhecida fora ela não pode ficar enclausurada onde ela está e eu lembro que nós fizemos uma viagem em 1990 que nós fomos para Campos de Jordão no festival e depois fizemos em Montevidéu uma viagem que a gente teve na gestão anterior em 2002 2013 por exemplo e fora isso não mais só que com a entrada de todos esses 27 músicos que entraram e com todo esse clima positivo que está lá dentro a orquestra ela deu um salto e acho que nós temos que mostrar como ela está o resultado do concerto do final de semana maravilhoso impecável eu ouvi a gravação agora principalmente o de domingo que estava tudo mais relax impressionante então temos que mostrar sim temos de novo uma grande orquestra no cenário brasileiro então nós estamos indo para São Paulo vamos lá para o festival de Campos a sala São Paulo a sala São Paulo estamos indo para Montevidéu no Sodre e estamos indo para um lugar fantástico que eu fui reger agora no ano passado lá que é o CCK o Centro Cultural Kirchner que construiu um complexo cultural impressionante aliás Buenos Aires é uma cidade nesse aspecto cultural impressionante uma sala de concerto para 1600 lugares uma acústica magnífica três salas de concerto no mesmo espaço e mais oito espaços de exposições um lugar assim impressionante então nós vamos fazer agora esses três lugares gostaríamos ainda de tentar estamos ainda tentando colocar na agenda alguma coisa na sala de Minas lá na nova sala da Filarmônica mas é um primeiro passo e a segunda coisa que está faltando vamos gravar um CD eu acho que está na hora de a gente ter um produto na mão e mostrar a qualidade da nossa vamos gravar em maio certo o programa está quase terminado claro chegando no final mas só para fechar em relação ao corpo de músicos da orquestra sim hoje como é que ele está constituído o senhor considera que é suficiente precisaria de mais músicos desse corpo de músicos quantos são daqui quantos são de fora mas para o público compreender o quadro total da orquestra são 114 músicos nós estamos em 102 hoje infelizmente não vieram não tivemos harpa fazendo prova e alguns instrumentos também a gente não não passou ninguém na prova e outros acabaram não assumindo depois então nós temos hoje 12 vagas dentro da orquestra ainda a preencher esperamos ainda conseguir abrir um concurso nessa gestão o quadro da Ossia é muito interessante nós temos músicos de todos os lugares do mundo já são sete países lá dentro os últimos concursos a gente tem muita gente de outros estados do Brasil o Brasil está num caminho impressionante na música de concerto porque os projetos sociais começaram há 15 anos atrás muito forte e agora que está vindo a safra disso então os concursos estão assim impressionantes o nível está cada vez mais alto então nós temos aí o último concurso da Ossia eu acho que nem metade foi daqui o resto foi tudo de fora recebemos uns da Venezuela temos uma colombiana temos todo o pessoal do leste europeu que está aí dentro da orquestra e é muito legal porque inclusive essa mistura ela eu acho ótima eu acho ótima às vezes o conflito de cultura ele acaba ajudando porque ele te leva a situações que tu tem que contornar mas depois contribui para o resultado final e o nosso coro sinfônico deixa eu fazer eu falei que eu ia puxar um pouquinho o braço para o meu como é que está o coro a participação do coro está nos concertos o coro está cada vez melhor o mestre Manfredo faz um trabalho brilhante lá está com mais de 110 120 vozes esse ano eles fazem requin de verde eles fazem muita coisa esse ano eles fazem requin de verde eles fazem a ópera de Brams desculpa Brams a ópera de Brams eles fazem Nona de Beethoven Noturnos de Debussy que tem um coral feminino mas tem uma outra coisa muito interessante nós criamos há dois anos atrás o coro jovem o coro jovem está com em torno de 50, 60 jovens adolescentes o que vai fazer com que o coro também a médio e longo prazo eleve muito mais o nível porque daí eles já vêm desde pré-adolescência adolescência tendo esse trabalho e quando eles chegam no coro adulto eles já estão lendo partitura e cantando super bem mas está muito legal e o coro também nessa gestão nós institucionalizamos a série deles eles tem espetáculos a capela sem orquestra coisa que antes não faziam então agora eles tem esses conceitos que eles fazem na circulação perfeito temos um minutinho de programa ainda mas uma última dica para o nosso público que quer ouvir a hóspeda quer conhecer a hóspeda nosso site está lindo é novo tem todas as informações lá dentro as pessoas podem comprar lá podem ver a programação lá dentro também lembro da nossa campanha faça parte dessa história estamos vendendo as poltronas a pessoa pode só por 1.200 reais a pessoa coloca seu nome na poltrona para o resto da vida ela vai poder ter prioridade da escolha do local e vai ter sempre desconto quando ela comprar sua poltrona no ingresso então é uma barbada pode nos ajudar nós estamos precisando temos que pagar as contas e dizer que a OSPA agora tem sua casa e essa casa vai estar sempre aberta para toda a população para todo o estado para as outras orquestras para outros grupos a gente quer que aquilo ali realmente seja um lugar seja um lugar de muita cultura muita música de conceito e muita arte Maestro Evandro Maté obrigado pela presença aqui no programa sorte e sucesso aí no trabalho agradeço agradeço os colegas de bancada também como sempre agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto